Música Nasceu em Salzburgo no dia 27 de janeiro de 1756 e o seu nome próprio era Ioannas Chrysostomus Wolfgangus Theophilus. Tinha estatura baixa, era magro e pálido e sob os seus cabelos fartos e loiros escondia uma deformação na orelha esquerda. Com olhos azuis, grandes e brilhantes, o genial compositor de que vos falamos hoje ficou conhecido para a história como Wolfgang Amadeus Mozart. Nel suo undicesimo canto del Paradiso, Dante, a propósito della nascita di San Francesco d'Assisi, escreve que nacque al mondo un sole, como faz isto talvolta dal Gange. Isto por sottolinear a extraordinariedade da nascita de San Francesco. Nello stesso modo, noi potremmo ritenere straordinaria la nascita di Mozart. Non perché gli uomini straordinari siano migliori degli uomini comuni o degli uomini normali, bensì perché possono essere utili agli uomini comuni, agli uomini normali. E in che modo Mozart può esserci utile? Se pensiamo, per esempio, a tutte le avversità, alle difficoltà che egli dovette affrontare nel corso della sua, ahimè pur breve, esistenza terrena, ci rendiamo conto che Mozart veramente fu un esempio per tutti noi. a tutti i nostri amici. a tutti i nostri amici. un'unica che molti di voi già devem conoscere e che ha un nome alemanno Eine kleine Nachtmusik e che significa in portoguese una piccola serenata noturna. Fui originalmente composta per una piccola orquestra di cordas con il volkang Amadeus Mozart. Mozart nasce in Salsburg, na Áustria, in 1756 e faleceu indiana em 1791. Fui una criança prodigia che tocava violino e piava un faco. Aos sus 5 anni a Piazza los Celtics dedicati a sus primi e a usc. se va a ferir digressões e escreveu nos seus poucos anos de vida muitas e muitas obras. Escreveu mais de 40 sinfonias com certi concerts, operas, sonatas e muita música que... para ouvir esta música funk. É o primeiro andamento para se finir um breu. É ruim, não é? Esta malformação da conca auriculare é uma patologia que ainda ainda chama orecchio de Mozart e o avvicina, por exemplo, à sordidade de Beethoven ou à distância de Einstein. Ou pensamos à debolezza renale que o aflisse durante toda a sua vida, uma debolezza renale que impediu ao seu corpo de desenvolvimento como deveria. E, efetivamente, Mozart era alto 1,52 m, e isto o anovera de direito no grupo de pequenos e grandes homens, como Gandhi, como Gabriele D'Annunzio, como Attila, como Napoleão Bonaparte, etc. Podemos citarne muitos outros. E, então, como é possível que, a disposto de todos esses problemas, a 11 anos, contra Selvaiolo, e davvero l'elenco, como direbbe Leporello, pode continuar por muito? Como é possível que Mozart fosse o compositor que, maximamente, riusci a exprimir o legame divino entre terra e cielo, entre criatura e criatura? Três anos depois de escrever a Sinfonia nº 40, estreava a ópera Flauta Mágica, em Viena, dirigida pelo próprio Mozart. Estávamos em setembro do ano de 1791, numa fase financeiramente conturbada para o compositor. Felizmente, esta ópera foi muito bem recebida pelo público, mas Mozart pouco tempo teve para usufruir desse sucesso, dado ter morrido poucos meses depois, em dezembro deste mesmo ano. O libreto, escrito por Emmanuel Chicaneda, ator, cantor, diretor de teatro e companheiro da loja maçónica de Mozart, é, por isso, divertido, mas ensegue também a filosofia mística maçónica que Mozart subscrevia. Na Flauta Mágica, encontramos a famosa Área da Rainha da Noite, e devo dizer que o compositor pouco ou nada poupou os cantores, pois conhecia a habilidade vocal daqueles que iriam estrear a sua obra. No caso particular da famosa Área da Rainha da Noite, quem fez o papel foi a sua cunhada, Josefa Hoffa, que alcançava com muita facilidade as notas mais imutas. Música 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 La musica di Mozart esprime al massimo i limiti e la grandezza della creatura anche nel momento in cui sbeffeggia il proprio creatore, sto pensando per esempio a Don Giovanni, però senza mai rinunciare al rapporto col suo creatore. E Mozart, como um filho, não tenta de dissimular os próprios vizinhos, os seus e os nossos, não tenta de esconder os próprios e os nossos defeitos. E isso, naturalmente, não me ajuda a muitos comentadores. Por exemplo, Nietzsche, no seu texto, Al di lá do bem e do mal, considera Mozart rococó, porque é feito de teneri slanci, de teneri entusiasmi, que vão bem para os namorados ou para as pessoas que são inclinas à lacrima fácil. E isso, naturalmente, não andava bem para o futuro que Nietzsche deserava para o Lübermensch, para o seu oltreuomo. Em realidade, os personagens de Mozart nos ensinam como devemos viver, não esteticamente, ou não sustituindo a morale com a beleza formale, mas como faz Shakespeare, por exemplo, na Tempesta, fornecendo-nos modelos, uma sorte de controle das passões. E aqui eu gostaria de fazer um referimento a dois célebres brãos e obras de Mozart. O primeiro, o quinteto, do primeiro ato de Cosí fan tutte, e o segundo, o final, a cena cosiddete da assolução generale, do Noz de Figaro. Entrambi, questi due momenti, não exortam, não argumentam. O primeiro, serve a mostrarci que, por exemplo, as promessas de amor eterno são choque, porque nós sentimos, através da música, a pietade pela vulnerabilidade que essas promessas expressam e revelam. Nel segundo caso, o do Noz de Figaro, temos a misericordia tanto tradita que se bilancia perfetamente com a rassegnação e com a mala necessidade. Insomma, as melodias de Mozart, que são absolutamente perfeitas, são de um arquiteto, são um pouco como as ideias platonicas, que são como a coisa em sé de Platão, que nós sentimos, que nós percepimos e intuimos soltanto, em um sentido divino, através do sentimento, através do orecchio, guarda caso, que as absorbe. A sua melodia, svinculada completamente da forma terrena, são suspensas, se livrano, como o ero platonico, fra terra e cielo, fra mortale e immortale, são afrancadas completamente da vontade. E como ebbe a comentar, a escreve Richard Strauss em maniera magistrada, se trata da mais profunda penetração da parte da fantasia artistica, de l'inconscio e dos seus misterios ultimi. E allora, para voltar à pergunta da qual eravamo partidos, a que cosa serve Mozart, a que cosa pode servir Mozart, porque pode ser útil Mozart para nós hoje? Bem, quando eu era muito pequeno, muito giovane, o meu professor me disse esta frase, que eu não capi ao momento, que mas me colpí por l'immagine, me disse, sabe, Beethoven e Bach ci portam da terra a Dio, Mozart ci porta a Dio qui sulla terra. E allora, in questo senso, ritengo che veramente Mozart abbia veramente ancora molto da trasmetterci e ci sia veramente utile, anche al giorno d'anno. ud, a Dio a Dio a Dio a Dio Obrigado.